Fala galera que curte o canal Bob Tube Games, eu sou o Bob e o vídeo que eu tô trazendo hoje aqui pra vocês é só pra mostrar pra vocês que saiu este item, tá bom? Aqui na verdade é um item, só que na verdade são dois itens, tá bom? Aqui é essa camisa do pijama do minhoco e também tem essa calça do pijama do minhoco, beleza? O link desses itens eu vou tá deixando na descrição do vídeo, tá bom? Vou tá obtendo aqui com vocês, ó, é só vocês virem aqui em obter, obter agora, pronto, o item já foi obtido, pelo menos a camisa do pijama do minhoco, beleza? E depois você vem aqui, que eu vou tá deixando também na descrição, que é a calça do pijama do minhoco, os dois links eu vou tá deixando na descrição, beleza? Só vem aqui, obter, obter agora, beleza? O item fica no seu inventário, eu vou tá lá testando com vocês pra ver se realmente está no meu inventário, eu vou aqui em avatar, beleza? Pronto, gente, tá aqui o item, tá bom? Vou tá usando aqui, ó, a calça do pijama e a camisa do pijama e vai tá carregando aqui pra ver como que ficou comigo esses dois itens, aí já ficou bem da hora Então, gente, olha só isso que eu queria tá trazendo pra vocês, mostrando esse pijama aí que ficou bem da hora mesmo, gostei bastante Só peço que vocês deixem o like caso vocês gostarem desse vídeo e também se vocês quiserem ficar por dentro de tudo, tá bom? Valeu, é nóis e fui! E aí